Olha aí, Instituto Ajude Ajudar o Bingo nesse domingo Em vez de você ficar assistindo televisão, tá aqui compartilhando a amizade Tá aqui o Matheus, Matheus, o que é isso aí de... O que é o prêmio? Manta? E aqui eu tenho liquidificador! Quem quer o liquidificador? Vai comprar! Pessoal, fica firme aí, ok? Olha lá, Matheus, mexe o saco, Matheus vai mexer o saco É o Domingo da Alegria! Eita, vai lá! Balança, balança, balança! Primeira pedra! Atenção, atenção, primeira pedra! Começando o jogo! Olha aqui, ele escondeu! É a pedra dele, é a letra G! Razão!